Bem-vindos a São Nerds, eu sou o João, esse é o Caldeirão e hoje os melhores filmes de 2020 ano que não vai deixar nem um pouco de saudade com certeza, tivemos poucos filmes, é lançado no cinema num ano que foi salvo principalmente pelo streaming, importante deixar bem claro que essa é a minha lista entendeu, são os melhores filmes de acordo com o Caldeirão Nerds, então se você não concorda com ela já deixa aqui embaixo, nos comentários, os filmes que você mais gosta que eu quero muito ver a sua opinião então é isso, os melhores filmes de 2020 agora, no Caldeirão Nerd Muito bem, em 10º lugar eu começo com A Ligação, há muito tempo que eu não me surpreendo com um filme a Coreia do Sul já entrou no mapa cinematográfico há muito tempo, inclusive ganhando um off em 2019 pelo Parasita, Oscar de filme, de diretor e tudo mais e A Ligação continua a tradição de bons filmes daquele país a trama mistura elementos de thriller, terror e até um toque de ficção científica é o primeiro filme do diretor Li Chongyu, acho que é assim que se pronuncia o nome dele mas ele se comporta aqui como um verdadeiro veterano imprimindo um ritmo bem bacana e bem intenso ao longa realmente uma boa pedida e vale muito o 10º lugar A Ligação está no catálogo da Netflix, clica lá que você vai adorar em 9º lugar, a vastidão da noite, terror com elementos de ficção científica e feito com baixo orçamento que não leve nada às grandes produções aparentemente o diretor Andrew Peterson tinha uma ideia na cabeça e uma câmera na mão e mesmo assim saiu um filme muito bem inventivo eu não vou entregar muita trama para não dar spoiler, sabe? mas basicamente conta a história de uma telefonista que junto com o DJ de uma rádio dos anos 50 entra em contato com um sinal muito estranho um filme realmente impressionante que deixa você grudado na cadeira com certeza vale muito o 9º lugar na lista e ele está no catálogo do Prime Video Em 8º lugar, vale a Pixar aí gente com Soul Olha, tem uma discussão até meio boba na internet se o Soul é uma animação mais adulta ou voltada para o público infantil eu acho que esse não é o foco aqui claramente a animação, ela mira no público infantil mas também não esquece, os adultos a premissa lembra muito o divertidamente só que ao invés de ser os sentimentos são algumas almas, algumas personalidades mas no decorrer da trama, nós temos uma pequena virada que muda completamente o nosso entendimento do longa e isso é realmente muito bom Soul estreou no Disney+, o que é uma pena porque é uma animação que merecia mesmo a tela grande Em 7º lugar, chegamos com o Borat a fita do dia seguinte, a fita do cinema seguinte eu esqueci o nome do filme é o Borat 2, tá gente? O primeiro filme, de 2006, é o anárquico e espetacular e esse segundo filme é igualmente bom fica muito claro que o Sacha Baron Cohen tem completa noção do sucesso que foi o primeiro filme e que ele sabia que muitas situações se tornariam repetição da mesma piada e é nessa repetição que o filme ganha força principalmente quando entra em cena A Filha do Borat é um filme que faz questão de ser anárquico e ácido talvez ele não seja para todos os gostos mas realmente é um filmaço Ah, o filme está no Prime Video clica lá, Borat, a fita da semana seguinte do cinema seguinte, enfim não importa, Borat 2 clica lá, que você vai adorar eu tenho certeza Em 3º lugar, nós temos Christopher Nolan e seu Tenet e sim, eu sei que o Tenet não é um dos melhores filmes do Christopher Nolan mesmo assim, ele é bem melhor que muitos filmes que foram lançados no ano passado e Tenet tem tudo o que nós esperamos de um filme do Christopher Nolan ele tem ação impactante uma direção segura e de quebra tem ainda uma atuação espetacular aliás, mais uma, né? do Robert Pattinson que às vezes eu não sei como é que ele não foi indicado ao Oscar ainda tá na hora, hein? tá na hora, hein? Tenet Filmaço Em 5º lugar, o Brasil chega a nossa lista com O Cemitério das Almas Perdidas de Rodrigo Aragão seguramente é o maior nome do terror nacional atualmente e eu já digo já O Cemitério das Almas Perdidas é o melhor filme de terror nacional de todos os tempos simples assim é interessante você observar a evolução do diretor de 2008 é quando ele faz Mangue Negro até esse filme e com certeza O Cemitério das Almas Perdidas é a direção mais madura e consciente do Rodrigo Aragão o filme tem um clima tenso maquiagens espetaculares aliás, mais uma especialidade do diretor e uma fotografia sombria como o amante do filme de terror adora O Cemitério das Almas Perdidas é um filmaço e não deve nada às grandes produções mundiais de terror merece muito o 5º lugar com certeza em 4º lugar Destacamento Blood Spike Lee chega com os dois pés na porta e mostra mais uma vez a sua voz quando eu vi o trailer do filme eu fiquei pensando que as grandes produções sobre o Vietnã já haviam sido feitas e que não teria nada mais de novo para apresentar no entanto o Spike Lee ele inova essa narrativa com uma trama empolgante basicamente 4 veteranos do Vietnã tem que voltar ao país para encontrar um suposto tesouro uma história aparentemente simples que se revela desafiadora tem uma atuação sublime do Daryl Lindo que se ele não for indicado ao Oscar nesse ano vai ser uma tremenda marmelada sacamento Blood tem ele no Netflix clica lá que você vai adorar eu tenho certeza e muito bem chegamos ao 3º lugar com Babenco alguém tem que ouvir o coração dizer que parou eu adoro esse título de verdade adoro mesmo esse título é um trabalho muito pessoal que a Bárbara Paz a diretora desenvolve aqui ela consegue capturar com perfeição as nuances da obra e mais importante do homem Hector Babenco um documentário emocionante que tira lágrimas de você em vários momentos da projeção sublime em 2º lugar nós temos a releitura do Homem Invisível nossa que filme bacana pelo amor de Deus o diretor Lee Wynnell está muito feliz em reapresentar a história do Homem Invisível para as plateias atuais aqui sai o cientista louco que quer dominar o mundo e entra uma trama de relacionamento abusivo e é impressionante como essa trama combina perfeitamente fora isso nós temos uma atuação incrível aliás mais uma né de Elizabeth Moss adoro ela desde Mad Men e aqui ela está fantástica ela passa toda uma fragilidade ao mesmo tempo uma força que há muito tempo eu não vejo um trabalho impecável num filme que já é impecável e o Homem Invisível ficou em primeiro lugar na minha lista até semana passada porque semana passada eu assisti O Som do Silêncio e esse filme me encantou de uma maneira que eu não consigo explicar a história do baterista de uma banda de metal que vai perdendo a audição aos poucos é contada aqui de uma maneira incrível claro que é uma atuação magistral do Riz Ahmed mas o filme é muito bom e o diretor é Darius Marden o primeiro filme dele incrível o diretor coloca você na cabeça do outro protagonista e quando ele vai perdendo a audição você vai perdendo junto com ele e quando ele não escuta você também não escuta é um trabalho incrível de som é um filme que é uma porrada pra mim sem dúvida é o melhor filme de 2020 com certeza filmaço tem ele na Prime Video assista que você vai se emocionar chegamos ao fim de mais um vídeo que chato que desagradável né não fica assim não porque logo logo nós voltamos com mais um vídeo e você qual é a sua lista dos 10 melhores filmes de 2020 deixa aqui nos comentários eu quero muito ver as suas escolhas vão ficando por aqui e um beijo meu pai não lembra você gostei disso aí e aí